Tchau 지금 너의 사랑을 나로 살게 내는 다시 돌아가니 이대로 멈추지 마 나의 가슴에 눈물이 되지는 거야 너도 알고 있잖아 다른 어떤 사람은 내가 멈추지 마 너도 알고 있잖아 다른 어떤 사람은 내가 멈추지 마 내는 다시 돌아가니 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 나아 나는 모두iously Não há mais que eu não me abenço Não há mais que eu não me abenço E não há mais que eu não me abenço Amém. A Grisória da Mãe Amor Que era Que era Que era Que era Seu Seu Boa noite Legenda Adriana Zanotto